E agora vamos tomar nosso café da manhã com essa vista aqui para a cidade, gente. Fizemos aqui uns ovos mexidos com café sorrinho. E é isso. Bom dia para vocês. Bom dia, gente. Hoje dormimos aqui na Holanda. Olha só o lindo que está fazendo aqui hoje. E agora vamos para outro destino. Então, ótimo dia para todos. A gente está arrumando tudo aqui. Olha o quarto, como é que ficou. Está todo mundo apavorado para sair o chequinho daqui a pouco. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Vamos, vamos! Vamos com tudo! Vamos! Tutor, behave. Ok. Olá, boa tarde. Estamos indo. Viemos de Amsterdã aqui para a Delphi. E agora estamos indo para The Haven, aqui na Holanda, Países Baixos. Ah, para a gente. E hoje o dia está lindo, gente. O sol, o dia está quente. O vento não está no rio. Bom dia, gente. Bom dia, neném. Bom dia, galera. Bom dia. Está bom demais. Boa tarde. Olá, bom dia. Esse aqui é o vídeo do YouTube. Então, estamos indo agora, né? Para... Mas tu sabe falar o nome da cidade, gente? The Haven, né? The Haven. Estamos na Holanda. Estávamos em Amsterdã. Passamos no bairro Delphi. Cidade, bairro. E agora estamos indo para outra cidade. E é isso, gente. Vamos embora. Estamos aqui em Den Haag. Olha que lindo, gente. Uma escada aqui com LEDs. Que bacana. Fazer um panorama aqui. Dana Europeia. I am Europe. A cidade é muito boa. E... O vento é muito legal. O vento é muito legal. O vento. Gente, estamos aqui em um dos pontos turísticos. da cidade, de Holanda. De Alcô, né? The Haven. The Haven. Olha que lindo. Muito lindo. A cidade. The Haven, gente. The Haven. Também é cultura. Aqui são assinadas as apostilas no mundo inteiro. Todos os tratados de guerra do mundo inteiro. Tratados sobre guerra do mundo inteiro. Como se comportar durante a guerra. Todos os procedimentos. É assinado aqui. É feita a reunião aqui nessa cidade da Holanda. No mundo inteiro. Então, assim, muito importante essa cidade. Muito importante. Muito curioso. E é uma notícia muito curiosa. E a história se encontra aqui, quando nós vemos os prédios antigos da cidade, com a construção dos prédios novos. Todos juntos, together, mostrando a história dessa cidade, desse país. A paqueca típica daqui. So, these are the Dutch Pancakes. Specifically, Dutch Pancakes. Very small. A paqueca bem típica daqui. Apple? No? No. Apple, não. Não, não, não. Aqui tem uma feirinha, gente. Que tá tendo um festival de comidas típicas da Holanda, aqui dessa cidade. E assim, tá um cheiro espetacular. Principalmente o peixe. Olha que lindo, gente. A Zúlia vai pegar aqui uma panqueca. Bonitinho. Mostra a nossa. Ah, aquela pequenininha. Small. Yes, very small. Oh, very small. Mangiari. How much is this? How much is this? Ah, 12, and here are 6 euros, 8, and here are 9. But a Zúlia will take everyone. Ok, ok. Maybe take 12 and take it. You're not confident, right? No, no. But a Zúlia will take just 12, and then we'll take it. Ok, ok. How much is the fish? Um, it's like in a sandwich. Which you can have for 3 euros or 4 euros. 3? Yes. 3 or 4 euros. Oh, it's cheap. It's cheap. It's very cheap. What's that for? O melhor que você tem é, na Neste, é de fracos e fracos de fracos. Mas você pode escolher para fracos de Nutella, fracos de fracos, fracos de fracos. O que é fracos? Fracos de fracos de fracos. Ok, e é incluído na prensa ou é preciso pegar a fracos? Se você escolher para fracos de fracos de fracos, fracos de fracos ou fracos, é incluído na prensa. E se escolher para fracos de fracos ou fracos de fracos, é 1 euro mais. Mas em total, não 2 euros mais. É o quão eles vão se misturarem com fracos de fracos? Você pode fazer uma mistura ou não é fácil? Você pode fazer tudo que você quiser. Ok. Suma com fracos, com fos de fracos de fracos, E com fracos de fracos e Scoiax Coyan resume. Com sulfato. Com fracos de fracos. E com fracos de fracos de fracos. Com fracos de fracos. Eu não sei sempre com... Alcoóol, nós escolhemos agora para você Ah, maravilha! Enfim, pessoal! Cuidado que você quer manteiga, tá vendo? Então é só que você dá um cheirinho nela Você quer manteiga, tá vendo? Manteiga Sucesso Leia, como faz o seu like? Like Parece... O que que parece? Super nosso, né? Super nosso Caríssimo! Caríssimo! Pode ficar? 24 horas 24 horas, galera! Este é o verdadeiro trono aqui na Europa Viva Olha que lindo É uma sombra natural das árvores Olha Caríssimo! 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 Olha que rua linda A gente andou e caminhou, ó Essa cidade é maravilhosa Só isso que eu tenho pra falar Muito bonito Caríssimo! Caríssimo! Só isso que tá lindo Maricê! Caríssimo! 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 Esse é uma praia da Holanda aqui Olha onde a Júlia já está, lá em cima Será que tem alguém nadando? Gente, aqui é muito bonito, viu? Os barzinhos são lindos, os restaurantes Lá na frente Gente, o restaurante todo azul e branco Muito lindo Aqui tem um banjo de antes Então, bora explorar O Neném vai pôr o pezinho na água Cuidado com a sua calça, o Neném vai molhar Olha, tá muito frio Tá muito frio? É gelada? A Júlia está lá A Júlia está lá Gente, está com frio aqui Gringa maluca Gringa maluca A gente está aqui no Pim Aqui no alto Está gigante A gente tem tirolesa A gente tem um para que você E a gente tem um barato Tira a gente tem um barato Onde está a gente tem um barato A gente tem um barato A gente tem um barato Aqui da Holanda, Praia do Norte Aí nós pedimos uma comida típica aqui da Alemanha Eu ainda não chegou, mas eu vou filmar o da Julia Que é exatamente igual ao meu Esse é... Merci Kimberlin Peixe empanado Esse é frio com comida especial holandês Que é ketchup, maionese e cebola E pedimos um cheeseburger também Cheeseburger da galera Cheeseburger dos brothers Olha isso, pessoal Uma batata grande, ó Vem muita comida, hein Peixe, que é o kinder lining E o hambúrguer Ninguém vai comer mais nada hoje Olha o que você vê Estou fora Estou fora? Estou fora? É o que nós comemos agora, ó, o deburre. Ficou lotado, ó, estamos esperando para a comida viajar. Gente, um eixo, um eixo praia, ó, maravilhoso. É, mas estava bem tranquilo, bem tranquilo essa batata? Essa é a batata mais tranquila que já vi da Holanda. Gente, nós vamos passar agora debaixo do mar, um túnel aqui de Holanda para a Bélgica. Nós vamos passar agora. Estamos no túnel, gente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Estamos no túnel, gente, são sete quilômetros, mais ou menos. Então, assim, é bastante coisa. Parece que até saímos em Nárnia, outra dimensão. Estamos na cidade de Bruges, na Bélgica.